Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a esta audiência, reunião da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa do Estado, requerida pelo excelentíssimo senhor, deputado estadual, Fernando Kreling. Esta reunião tem por objetivo realizar a autorga da Comenda do Mérito Desportivo e da medalha Marcílio César Ramos Krieger, referente ao ano de 2023. O Conselho Estadual de Desportos de Santa Catarina, visando homenagear desportistas que contribuíram para escrever a história do esporte catarinense, criou, em 1994, a Comenda do Mérito Desportivo, que atualmente é regida pela Resolução 25-CED-2022. A medalha Marcílio César Ramos Krieger visa homenagear brasileiros ou estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços à justiça desportiva catarinense e leva o nome do jornalista e advogado que se destacou na área da justiça desportiva, sendo autor de diversas obras. Para compor a mesa de autoridades, inicialmente convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esportes e Lazer da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Fernando Kreling. Convidamos também o excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Esportes e Lazer da Alesc, deputado Mário Mota. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, doutor Vicente Caropreso. Convidamos também o senhor presidente do Conselho Estadual de Esporte, Fernando Hakrat. Convidamos o senhor presidente da Fê Esporte, Coronel Freiberg Nascimento. E convidamos também o senhor presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, Felipe Branco Bogdan. Aplausos Pedimos a todas as autoridades que se acomodem em seus lugares, por gentileza. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. A senhora vereadora do município de Jaraguá do Sul, professora Natália Lúcia Petrin. O senhor vereador do município de Criciúma, Arleu da Silveira. O senhor procurador-geral do município de Florianópolis, Zani Estael Leite Jr. O senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Basquete Brasileiro, Nicolas Salvador Botos. O senhor presidente da Federação Catarinense do Desporto Universitário, Manuel Rebello. O senhor presidente da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, Robson Vieira. O senhor procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, Rafael Bozzano, neste ato representando a presidente da OBSC, doutora Cláudia Prudêncio. O senhor presidente da Federação Catarinense de Voleibol, Fernando Fachin. O senhor representante da Associação das Federações Esportivas, a FESC, Alexandre Monguilhotti. O senhor presidente da Fundação de Esportes do município de Palhoça, Jefferson Ramos Batista. O senhor presidente da Federação Catarinense de Randebol, Alziro Antônio Golfeto. O senhor comendador Euclides Jerônimo Ribeiro. O senhor comendador Marino Tessari. O senhor comendador Armando Gonçalves. O senhor comendador Carlos Anzo Adegui. Senhor conselheiro do Conselho Estadual de Esporte, Elton Miguel Santin. O senhor membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, doutor Carlos Alberto Antunes Maciel. O senhor comendador Ivo Badeco. O senhor comendador Paulo Henrique Xavier de Souza. O senhor comendador Hans Werner Hakrat. O senhor comendador José Acácio dos Santos. E o senhor representante do Bistec Supermercados, Evandro Bess. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Osório Duque Estrada. E o hino de Santa Catarina, com letra de Horácio Nunes Pires e música de José Brasilício de Souza. O senhor comendador Carlos Anzo Adegui. O senhor comendador Carlos Anzo Adegui. O senhor comendador Carlos Anzo Adegui. Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol é estante, pátria amada, Brasil. O senhor comendador Carlos Anzo Adegui. 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 Vemos ao primato escravo e nessa reivindicação É cada homem um travo, cada bravo cidadão Registramos e agradecemos também a presença da senhora assessora de políticas públicas do município de Florianópolis, Lissa Costa, neste ato representando o prefeito Topazio Neto. E, neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Kreling, presidente da Comissão de Esportes e Lazer da Alesc, para a abertura oficial dos trabalhos desta reunião. Boa noite. Muito boa noite a todos que fazem, fizeram e ainda farão a história do esporte Santa Catarina ser essa grande referência nacional. Uma noite de muita emoção, principalmente quando olhamos para todos vocês e conseguimos enxergar a história do nosso esporte aqui. Então, deputado Mário Mota, deputado Vicente Caio Preso, a história do esporte catarinense está aqui dentro da Assembleia Legislativa hoje. E, como presidente da Comissão de Esportes e Lazer da Alesc, uma comissão recém-criada, nós estamos aí há seis, sete meses como comissão, uma batalha que tivemos muito tempo dentro dessa casa, para que o esporte pudesse ser enxergado e visto como essa grande referência que é. Nós éramos a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Esporte era o terceiro nome da comissão. E a gente conseguiu uma parceria muito grande com toda a casa, os 40 parlamentares, e aqui eu quero agradecer também o deputado Mário Mota, que foi muito importante nisso, e hoje é o vice-presidente da comissão, por podermos continuar falando de esporte, mas agora com uma comissão específica, temática, comissão de mérito, e uma comissão que tem dado grandes resultados para o esporte catarinense e também aqui de resultados em processos legislativos para a Assembleia Legislativa. Então, com muita honra, presidente Fernando, que a gente recebe aqui o conselho, o conselho de todos os conselheiros aqui presentes, fica aqui a nossa gratidão, o conselho que tanto tem se dedicado pelo esporte de Santa Catarina, tanto tem lutado, batalhado, muitas vezes, por que não, batendo na mesa e brigando, porque todos têm o mesmo objetivo, o bem comum, que é fazer do nosso esporte realmente essa referência. Agradecer ao Felipe, aqui presente, agradecer aos nossos deputados estaduais, Vicente Caroprezo, deputado Mário Mota, presidente Freiberg, a sua missão é uma missão difícil, fazer esporte não é uma missão fácil, mas extremamente prazerosa. Então, seja muito bem-vindo à nossa Casa Legislativa também, principalmente para essa comenda no mérito esportivo e também a medalha Marcílio Krieger, que acaba, aos que se destacaram, prestaram relevantes serviços ao esporte catarinense. Não quero me estender, quero apenas passar a palavra ao nosso querido amigo, deputado Vicente Caroprezo, e, na sequência, ao nosso vice-presidente, deputado Mário Mota, que possamos dar continuidade a essa sessão tão importante da história do esporte de Santa Catarina. Isso tem que ser validado, isso tem que ser dado publicidade pela Casa, a importância que tem essa homenagem, essa sessão, para o esporte de Santa Catarina. Deputado Vicente Caroprezo. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, fazendo companhia ao Mário Mota, vice-presidente, e ao nosso amigo Fernando Kurelin, que é o presidente da Comissão de Esportes da Assembleia, e saúdo todas as autoridades do mundo esportivo aqui em Santa Catarina, todas as autoridades que compõem a mesa. Para mim, é um motivo de orgulho, sabe, Fernando? Você tem conduzido muito bem essa pasta do esporte que atrai e apaixona tanta gente. E o esporte tem que ser tratado da maneira e do nível que você leva sempre a sua pauta política, a sua vida, e é assim que a gente está aqui hoje comemorando com vocês a entrega da Comenda do Mérito Desportivo e a medalha Marcílio César Ramos Krieger. Eu quero saudar também, eu não vou nominar, mas são pessoas da Crônica Desportiva que eu vi ali, o Roberto Alves, que de vez em quando a gente ouve o homem, e a todos do rádio e televisão que estão por aqui, atletas, ex-atletas, e as pessoas compõem o Conselho Estadual de Educação, que de alguma maneira tem que ter um órgão que normatize e que faça direito as coisas acontecerem. Então, eu quero que hoje tenhamos uma bela noite, uma bela noite de entrega dessas comendas, e contem comigo sempre, o Gabinete 118 vai ser mais um gabinete à disposição do esporte catarinense. Um abraço a todos. Vou passar a palavra agora para alguém que não conhece nada de Jogos Abertos, não sabe a história de Jogos Abertos, o deputado Mário Mota. Que bom chamá-lo de deputado Mário Mota, que tem definido muito esporte aqui dentro junto conosco. Imagina, Fernando. O presidente Fernando Kreling, meu querido Fernando, presidente do Conselho, cumprimentando a ambos e ao deputado Vicente Caropres, do Freiberg. Quero mandar um abraço muito especial a todos os que aqui estão. Nós estamos ficando velhos. Mas é tão bom, é tão prazeroso e é tão emocionante poder rever tantos amigos. Na ponta esquerda, lá em cima, o doutor Vicente Caropres está com melhor olhar do que eu, Roberto. Eu não tinha te visto, você fica escondidinho aí. Continuamos os dois lavando o cabelo com o homo. E o Carlos Anzuategui também. Mas o fato é o seguinte, Renildo, que prazer te ver conosco, meu querido. E eu gostaria de fazer citações especiais, mas peço licença apenas pra me lembrar que há 50 anos, praticamente, ou melhor, 49, nós participávamos do primeiro Jogos Escolares Brasileiros em Porto Alegre, com a delegação de Santa Catarina. E no mesmo ano, em Blumenau, dos quartos Jogos Escolares de Santa Catarina. E a partir daí, Jogos Abertos, a partir de 1981, na cidade de Lages, e depois, com uma loucura das TVs Planalto e Cultura, comigo e com o Roberto já naquela época, cobrindo de braços e jogos abertos aquela competição maravilhosa que hoje está praticamente sob comando do Freiberg e que nos dá tanto prazer perceber claramente que o esporte continua sendo cada vez mais educação, saúde, segurança pública, assistência social. Esporte é, sem dúvida, o componente pedagógico com todo o carinho e respeito a todas as demais disciplinas escolares, mas, a partir do esporte escolar, continua sendo o grande conteúdo pedagógico que faz com que as crianças exercitem, na sua prática, a sua vida em sociedade. Eu costumo definir hoje, cada vez mais, democracia por duas palavrinhas, diálogo e respeito. Democracia é diálogo e respeito. Não importa com quem você dialoga, se você respeita, é democracia. E isso é, basicamente, o que faz o árbitro numa competição esportiva. Quando precisa dialogar, recebe o respeito e dá o respeito. Eu queria parabenizar a todos os que forem, hoje, celebrados com o mérito esportivo e com a comenda do nosso saudoso e querido Marcílio Ramos Krieg, com quem também tivemos o privilégio de poder conviver tanto tempo. Eu, mais uma vez, peço encarecidamente que vocês compreendam a emoção que vivem aqueles que vivem o esporte de Santa Catarina há, pelo menos, meio século. É um privilégio poder estar com vocês nessa noite e sempre. E vamos fazer uma ótima noite no dia em que o Jornal do Almoço completa 45 anos de existência. Parabéns, Roberto Leve, aos amigos daquele que participou por quase 36 anos de um momento que também foi importantíssimo para o esporte de Santa Catarina. Obrigado a todos. Parabéns aos nossos homenageados desta noite. Mais uma vez. É bom ouvir, quem sabe, não é? O Almoço é uma referência para a gente. Gente, antes de passar a palavra para o nosso presidente Fernando, gostaria de agradecer todas as pessoas presentes aqui que acreditam e fazem o esporte de Santa Catarina acontecer. Esporte, quando a gente começou aqui na Assembleia Legislativa a batalhar e brigar por essa comissão, nem sempre foi tão fácil, né, deputado Mário Mota? Mas o esporte, quando se une, ele faz acontecer. Então, todos vocês que, em algum momento das suas vidas esportivas, como atletas, como dirigentes, como técnicos, como árbitros, já sorriram, já choraram, já vibraram, já xingaram, já brigaram, mas sempre defendendo aquilo que vocês acreditam que é o esporte do nosso estado. Então, a todos os homenageados, a nossa gratidão, só são homenageados aqueles que realmente fizeram acontecer, né, professora Natália? Todas as pessoas que acreditam e fazem o esporte acontecer. Agradecer, Felipe, todo o Tribunal de Justiça Desportiva, que tem uma participação muito grande. A todos os conselheiros que aqui estão, o meu carinho, a minha gratidão a vocês. Através de vocês, muitas pautas acontecem aqui dentro da Assembleia Legislativa. Através de vocês, muitas dúvidas são esclarecidas e, principalmente, muitos problemas são sanados. Então, a nossa gratidão a vocês que fazem parte do conselho, àqueles que já fizeram parte do conselho, mas, principalmente, a todos os dirigentes esportivos que aqui estão, que fazem esporte com toda dificuldade, que é a nossa... Na nossa LDO, na nossa LOA, geralmente o esporte é a última rúbrica orçamentária que existe. A que tem mais dificuldade, a que tem mais desculpas, a que realmente o gestor precisa sempre brigar, brigar, batalhar, e se consegue convencer, conquistar o seu prefeito. Se o prefeito gosta um pouquinho mais do esporte, ele libera um pouquinho mais. Se é aquele prefeito que não tem tanta ligação no esporte, ele libera um pouquinho menos. Mas todos os gestores que nunca desistiram, sempre se dedicaram aos trancos e barrancos, conseguem entregar aos seus técnicos e, principalmente, aos seus atletas, que é realmente legítimo isso. Então, em nome da professora Natália, em nome de todos os gestores que aqui estão, eu quero agradecer a vocês. Vocês fazem o esporte Santa Catarina acontecer. Mas nós temos que continuar brigando nos nossos municípios, brigando aqui no Parlamento Estadual, brigando com o governo do Estado, para que comece a enxergar o esporte, não apenas naquele momento bom de homenagens, de entregas, de fotos, de publicidade, de entrega de medalha, de troféu, uma selfie, uma foto na rede social, mas também comece a enxergar o esporte antes. Antes desse momento de louvor, de glória, que é o momento em que o atleta está em um pódio. A gente enxergar o esporte, para chegar lá, tem muita dificuldade. Tem muita linha para queimar, tem muito desafio. E eu tenho certeza que todos vocês, sem exceção, têm essa mesma visão. Então, que a gente possa, em nossos municípios, conversar cada vez mais e falar da pauta esportiva. Seja nas câmaras de vereadores, sejam nas comissões, seja aqui no Parlamento Estadual, falar das pautas esportivas. Esporte se faz, sim, com amor. Esporte se faz com carinho, mas esporte se faz com recurso, com investimento. Não adianta nós falarmos apenas de esporte se as nossas iniciações esportivas não tiverem espaços de qualidade para praticarem o esporte. Se não tiverem a requalificação de patrimônios públicos esportivos para realmente motivar aquele atleta a continuar no meio esportivo. Alguém quer fazer arte marcial, mas não ter um tatame na sua cidade. Alguém estar na natação, mas não ter uma piscina no seu município. Eu sofro muito em Joinville também. Nós não temos uma pista sintética ainda no município de Joinville. É uma briga de tantos e tantos anos. Mas é difícil você continuar fomentando o esporte se nós não tivermos equipamentos públicos de qualidade e equipamentos, uma simples sapatilha de treino para um atleta de atletismo com potencial. Então, vamos investir cada vez mais. Nós, parlamentares, temos uma ferramenta que são as emendas parlamentares. E o Vicente, incansavelmente, lá em Jaraguá do Sul, inclusive, estande de tiro. Tenho te acompanhado muito. O político, às vezes, acompanha o trabalho dele, mas quer ver o que o vizinho está fazendo. Então, tenho te acompanhado. Vejo o quanto você se dedica, vejo o quanto o Mário se dedica nas emendas. Eu também destino um percentual, mais de 60% das minhas emendas são para o esporte, mas precisamos falar mais sobre isso e não deixar passar batido. Às vezes, temos a oportunidade de falar sobre isso. Vamos falar, porque, cada vez mais que falamos sobre isso, vamos ter a oportunidade de um menino, de uma criança, de um adolescente estar com qualidade no meio esportivo. Então, só estou aproveitando esse momento porque nem sempre conseguimos ter a qualidade do esporte catarinense no mesmo local, todas as pessoas que fazem e fizeram acontecer. Então, que Deus continue abençoando poderosamente o nosso esporte, mas a motivação de vocês, a mobilização de vocês, o incentivo de vocês em cada município é muito importante para todos nós e, principalmente, para a base, para o fundamento, para a formação. Não adianta nós queremos apenas ter o alto rendimento se a gente não tiver a base. Não adianta a gente ter a base se não tiver espelho e referência para eles. Então, o esporte é um ecossistema muito bonito, muito grande e que a gente vai continuar defendendo. Que Deus abençoe o esporte catarinense. Passa a palavra ao presidente Fernando Hackert para dar continuidade à cerimônia. Me permita apenas... Permita apenas um adendo, Fernando. Aguardem novidades para o esporte escolar. Futuro catarinense. Obrigado, Fernando. Conta essa fofoca aí para nós, deputados. Não, aguardem, por favor. Vem do Bahrein. Presidente Fernando, eu preciso dizer que é uma responsabilidade muito grande falar depois de vocês. Porque eu talvez não tenha o dom da palavra como o Mário Mota. Talvez nenhum de nós na mesa tenha. Mas, me coube aqui iniciar essa sessão especial do Conselho Estadual de Esportes. Não é uma sessão ordinária, é uma sessão especial de entrega da comenda que a gente constrói junto com o tribunal, aqui com o Felipe, para a entrega da medalha Marcílio César Ramos Krieg. Mas, antes disso, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Especialmente ao deputado Fernando Krellin, que abraçou a ideia de trazer a entrega da comenda e da medalha para dentro da Alesk, numa conversa que tivemos em Criciúma. A Alesk em si, por ter cedido esse espaço, presidente Fernando. A Aline, que tem caminhado comigo desde... Me ajuda? Julho? Desde julho. E aos membros da Câmara Temática da Comenda dentro do Conselho, que não me diram esforços para que a gente estivesse aqui hoje. Inclusive em contato com a sua equipe no gabinete. Obrigado, presidente Fernando. Vou fazer um cumprimento especial. Em nome do... Cumprimentar todos os comendadores presentes no nome do meu pai. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos aqui a cerimônia de entrega. Aliás, se alguém tiver um lenço aí, entrega para o papai babão ali, que ele estava... Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que o Conselho Estadual de Esporte e o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina têm a honra de iniciar, neste momento, a sessão solene de outorga da Comenda do Mérito Desportivo e da Medalha Marcílio César Ramos Krieger, referente ao ano de 2023. Saudamos a todos os conselheiros do Conselho, membros da Justiça Desportiva Catarinense, representantes da Fê Esporte, comendadores esportivos e, de forma especial, a todos os homenageados e seus convidados aqui presentes nesta noite festiva. Como não poderia ser diferente, externamos também o nosso agradecimento à Assembleia Legislativa de Santa Catarina por meio da Comissão de Esporte e Lazer, em especial ao deputado Fernando Kreling, que acolheu com muito carinho o evento e a todos os presentes. Convidamos o presidente da Fê Esporte, neste ato, representando o governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Jorginho Melo, para que faça seu pronunciamento. Senhoras e senhores deputados, Fernando Kreling, caro preso, Mário Mota, senhoras e senhores, desculpe, pulei aqui o meu amigo Felipe, presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, o Fernando, do Conselho Estadual de Esporto, senhoras e senhores, em particular aqueles que estão sendo homenageados, seja com a comenda, com a medalha, é de uma grande responsabilidade, aliás, dupla responsabilidade, primeiro, representar o governador Jorginho Melo, e segundo, de estar aqui ladeado ou cercado de pessoas que realmente fizeram a história e que fazem a história do desporto catarinense. Então, é realmente uma honra e conforme, e parafraseando o nosso deputado Mário Mota, é um privilégio, então, realmente, eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa história e eu quero realmente dar os parabéns ao nome do nosso governador Jorginho Melo a todos. O assunto esporte, para a FESPORTE, em particular para o governo, ele é um assunto transversal, ele não é visto apenas como uma atividade de lazer, uma atividade de bem-estar, ele é também um instrumento de fomento do desenvolvimento de outras partes, segurança pública, educação, saúde, e já estou há sete meses à frente das FESPORTE, o governador Jorginho Melo pediu para que eu deixasse segurança pública para fazer gestão na FESPORTE, é um prazer estar lá, então, eu tenho visto isso aí, se não vejamos, nos últimos cinco anos, o orçamento da FESPORTE girava em torno de 29 milhões, arredondando para 30 milhões, o governador Jorginho Melo, e aí vem com um caráter informativo, não com um caráter político, acho que nós não estamos aqui para isso, mas sem apresentar aos senhores dados, que são muito importantes, passou para 60 milhões, ou seja, dobrou, de 23, de 22 para 23, ela dobrou, e agora, e aí eu dou de primeira mão a comissão de desporto e a todos os senhores e senhoras, eu tive uma reunião com o nosso governador Jorginho Melo, em que apresentei o programa de incentivo ao suporte, e o governador mandou para seguir, ou seja, ele deu o ok, o avanço, e aí agora de primeira mão eu já digo, é interesse agora, na primeira semana de dezembro, estamos correndo atrás, para que haja um ato formal de assinatura desse decreto, isso foi hoje, pela manhã, e aí, de 22 para 23, dobramos o orçamento, e agora, nós temos a possibilidade de ter mais 75 milhões, são 200% de aumento do orçamento, de 23 até agora, 200%, muito obrigado, então, isso representa, e aí vem sim, não um aspecto político, mas fazer justiça, é dar prioridade ao esporte, é isso que me dá orgulho de estar aqui, porque o governador, quando pediu para sair de segurança pública e dar gestão, ele falou, vá e faça, e eu estou indo, e graças a Deus, estou conseguindo fazer com a ajuda de servidores altamente qualificados na face de porte. Se não vejamos, nós criamos recentemente o núcleo de inteligência desportiva, pessoas realmente altamente qualificadas, não vou citar o nome, porque eu vou cometer injustiça, mas a nossa ideia é de trabalhar com conhecimento, pegar os dados que nós temos e produzir conhecimento, trazer a academia para a face de porte, para que a academia possa ajudar os nossos gestores a pensar esporte, e aí traçar a linha de pesquisa para que todos possamos incrementar aquilo que deve ser feito e que até agora não conseguimos. Outro aspecto importante, além do orçamentário, além do aspecto de gestão, de inteligência e tudo mais, o governador autorizou em contratar desse ano para o próximo mais 15 servidores, ou melhor, temporário, seriam aquelas pessoas que prestam serviço por um determinado tempo para reforçar o time que lá estão. E nós vamos trabalhar de forma sistemática para que possamos efetivamente atender a todas as demandas. Então, com esse programa, a pessoa jurídica que pensa esporte, ela vai apresentar o seu projeto e vai ter condições de ter o seu projeto financiado por renúncia fiscal. Isso me traz um desafio, mas, por outro lado, uma satisfação, porque nós vamos ver no curto prazo o resultado. A comissão aqui, presidida pelo nosso deputado Fernando Lennig, tem cobrado sobre o plano catarinense de esporto. E aí, já em conversa com o nosso pessoal, também no caráter informativo, a todos, nós vamos buscar criar o sistema de esporto. E aí sim, dentro desse sistema, criaram a política do desporto com criação do fundo a fundo. Isso eu estou falando para daqui até o segundo semestre de 2025. Já fui à Brasília, tenho planejado já ir ao Rio, Curitiba, para tratar disso aí. No âmbito do Conde Sul, nós estamos já discutindo sobre esse sistema, de modo que possamos ter em todo o Conde Sul uma política mais ou menos equilibrada. Então, é esse o compromisso que nós temos. E eu vou dizer para todos os senhores e senhoras, eu criei a Feisport, o slogan, a casa do atleta. Todos são muito bem-vindos. Todos. Todas as observações são muito bem-vindas. Em 2025, hoje, na parte da tarde, eu fiz uma reunião com pessoas que pensam para desporto. Eu tenho um enteado que é deficiente, não vou dizer deficiente, mas tem necessidades especiais, mas 2025 é prioridade para desporto, porque nós temos esse débito e nós vamos cumprir rigorosamente o pagamento dessa dívida. assim que assumiu a chefia ou a presidência da Feisport, o governador e a toda a sociedade exigiu o cumprimento do calendário e nós estamos cumprindo. E o cumprimento desse calendário tem dado, sim, resultados muito bons, principalmente no âmbito da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, tem aqui o presidente Rebelo, temos índices fantásticos no âmbito da Comissão ou da Confederação, melhor dizendo, Brasileiro de Desporto Escolar, que é prioridade e nós vamos trabalhar mais. Nós estamos trabalhando de domingo a domingo, não tem descanso, porque é compromisso, é um dever. Então, em que pese ter tido um aspecto político, mas eu tenho esse dever de informar e nós só esse ano já investimos em infraestrutura desportiva mais de 30 milhões de reais e nós vamos investir mais. Então, agradeço esse momento de fala, deputado Fernando Alcaldi, mas eu preciso apresentar esses dados do governo, porque é um governo que eu acredito que é o governo Jorginho Mello. Muito obrigado. O Tribunal de Justiça Desportiva é composto por nove auditores, seis suplentes e um procurador-geral, sendo atualmente presidido pelo senhor Felipe Branco Bogdan e tendo como integrantes titulares Aldo Abraão Maci Júnior, Tiago Schroeder Russi, Rafael Areão da Silva Franzoni, Lisa Anzanello de Azevedo, Renan Moresco Pirate, Rodrigo Steinman Bayer, Rodrigo de Abreu e Tiago Meurer da Silva. Suplentes Enio Francisco De Molineto, Luiz Felipe Fontanella Luz, Michel Skaff Jr., Ulisses Acorde Fetter, Diego André Vargas, Carlos Alberto Andrade, Procuradoria da Justiça Desportiva, Rafael Bozano. De acordo com a resolução número 3, 2011, o Tribunal de Justiça Desportiva homenageia anualmente em sessão especial por meio da honraria denominada Medalha Marcílio César Ramos Krieger, brasileiros ou estrangeiros que tenham se destacado ou prestado relevantes serviços à Justiça Desportiva catarinense e nacional. Marcílio César Ramos Krieger, que empresta o nome a esta homenagem, foi jornalista e advogado, formado em direito em 1963 pela Universidade Federal de Santa Catarina. Se destacou na área da Justiça Desportiva, sendo autor de diversas obras. Foi presidente do TJD de Santa Catarina, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB, presidente do Instituto Catarinense de Direito Desportivo, Conselheiro do Conselho Estadual de Esporte e Auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do STJD. Convidamos o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, senhor Felipe Branco Bogdan, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar o deputado Fernando Crelli, em seu nome cumprimentar os demais deputados presentes e agradecer desde logo a Assembleia Legislativa de Santa Catarina pela acolhida e por receber em sua casa esse evento tão importante para o desporto catarinense. Quero ainda cumprimentar Coronel Frebeg Ruben Nascimento, presidente da Fesport, que nesse ato representa o governador Jorginho Mello, e aproveito a oportunidade, coronel, para agradecer o apoio que a Fesport tem prestado à Justiça Desportiva catarinense ao longo deste ano. Quero ainda cumprimentar o presidente do Conselho Estadual de Esporte, Fernando dos Santos Hacker, parceiro na organização desse evento, em seu nome cumprimento todas as demais autoridades já nominadas pelo cerimonial. Faço uma saudação especial aos meus pares, auditores do Tribunal de Justiça Desportiva, aos auditores da Comissão Disciplinar, membros da Procuradoria de Justiça Desportiva e a nossa sempre dirigente secretária. Por fim, quero fazer um cumprimento aos homenageados e o faço na pessoa do professor Renildo Nunes, mestre e amigo, muito bom revê-lo. Todos aqui são muito merecedores e têm meu respeito e admiração. Senhoras e senhores, essa é uma noite especial de reconhecimento, de celebração, de agradecimento. Eu inicio agradecendo a presença de todos que nos prestigiam nessa cerimônia que, como já disse o deputado Fernando Kreling, sem dúvida, trar para a história do despoto catarinense. A medalha Marcílio César Ramos Krieger é a mais alta honraria da Justiça Desportiva catarinense. Como já foi mencionado pelo cerimonial, ela é concedida a cada ano àqueles que tenham se destacado ou prestado relevantes serviços à Justiça Desportiva catarinense ou nacional. Mas, ao mesmo tempo, a outorga dessa distinção é sempre uma oportunidade para reverenciar aquele que empresta o nome na medalha que a representa. O doutor Marcílio César Ramos Krieger foi um grande jurista catarinense e é, indiscutivelmente, um dos maiores expoentes do direito desportivo brasileiro. É uma grande referência para todos nós que militamos na área. Particularmente, eu me sinto muito privilegiado de ter tido a oportunidade de conviver, de ouvir as suas histórias e, principalmente, de ter aprendido tantas lições com o doutor Marcílio Krieger. Se aqui estamos, reunidos nessa noite, com certeza, muito se deve ao esforço, à luta e à obra desse grande catarinense. E é simbolizada por uma medalha que carrega o seu nome que o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina tem a honra e a imensa satisfação de homenagear nessa noite o doutor Robson Vieira. Advogado de formação e aficionado pelo esporte, encontrou na Justiça Desportiva o ponto de convergência entre essas duas paixões. Sua trajetória sempre foi marcada por muita dedicação, comprometimento e conhecimento técnico que contribuíram decisivamente para o engrandecimento da Justiça Desportiva. É uma tarefa muito difícil pelo tempo que me foi concedido sintetizar o seu currículo e as suas realizações. Afinal, são mais de duas décadas dedicadas à Justiça Desportiva. Mas eu não posso deixar aqui de mencionar que o doutor Robson ocupou todos os cargos possíveis nos órgãos da Justiça Desportiva de Santa Catarina. Foi presidente do TJD por dois mandatos, além de procurador-geral de Justiça Desportiva. Além disso, ocupou e ainda ocupa cargos de destaque em diversos órgãos da Justiça Desportiva, tanto no âmbito estadual quanto no nacional. E aqui cito a título meramente exemplificativo que o homenageado dessa noite foi presidente do TJD do futebol de Santa Catarina, foi auditor do STJD do triatlon e auditor do STJD do levantamento de pesos. É atualmente o presidente do STJD do hipismo, presidente do STJD do ciclismo, auditor do STJD do voleibol, auditor do STJD do judô, auditor do STJD do taekwondo, é presidente do comitê de ética da Confederação Brasileira de Ginástica, é membro do comitê de defesa do jogo limpo vinculado ao COBE, dentre tantos outros. Os senhores podem acompanhar a íntegra desse respeitável currículo no livreto que foi distribuído. Mas também não posso deixar de fazer mais um registro. Dentre tantos feitos que fazem parte do seu legado, um merece ser destacado. Foi sob a sua presidência que no ano de 2011 o Tribunal de Justiça Desportiva criou a honraria que justifica essa cerimônia. Ou seja, foi no mandato do doutor Robson enquanto presidente do tribunal que o TJD instituiu a medalha Marcílio César Ramos Kriga. Certamente, não poderia imaginar naquele momento que, passados 13 anos, seria ele o agraciado. Mas o tempo passou, a medalha se consolidou com uma importante honraria e hoje, merecidamente, lhe é otorgado. Doutor Robson, estivemos juntos em tantas jornadas e me sinto honrado de ter atuado ao seu lado em diversos órgãos, de ter atuado sob a sua presidência em muitas oportunidades, inclusive ter sido seu vice-presidente no tempo do TJD do futebol. Se mencionei no início da minha fala que o fato de estarmos reunidos aqui nessa noite é fruto do trabalho do doutor Marcílio César Ramos Kriga, também é válido mencionar que só estamos aqui por conta da contribuição deixada pelo doutor Robson Vieira. Por todas essas razões, o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina presta esta justa e merecida homenagem ao doutor Robson Vieira que representa o reconhecimento e agradecimento por toda a sua dedicação e trabalho incansável em prol da valorização e fortalecimento da justiça desportiva. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Faremos neste momento a entrega da outorga da medalha Marcílio César Ramos Kriger para tanto solicitamos que o homenageado ao ter o seu nome mencionado se posicione de pé em destaque enquanto seu currículo é proferido. Lembrando que a integralidade do mesmo está apresentado no livro que vocês todos receberam. Vamos então conhecer o homenageado com a medalha Marcílio César Ramos Kriger de 2023 Robson Luiz Vieira já muito bem citado pelo Sr. Felipe Branco Bogdá Nascido na cidade de Florianópolis graduou-se em direito no ano de 2003 pela Universidade Federal de Santa Catarina advogado inscrito na OAB Santa Catarina em 2004 sobre o número 18.128 tendo sido membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB desde 2004 pós-graduado com MBA em Gestão Estratégica de Negócios perante a Universidade Anhanguera já atuou como presidente e procurador-geral do TJD do Futebol de Santa Catarina presidente e procurador-geral do TJD do Sistema Catarinense de Desporto auditor do TJD Antidopagem do Brasil auditor do STJD do Triatlon brasileiro auditor do STJD do Levantamento de Peso brasileiro auditor da Comissão Disciplinar dos Jogos Escolares da Juventude do COBE e auditor da Comissão Disciplinar dos Jogos Abertos brasileiros atualmente é presidente da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis membro do Conselho Estadual de Esportes e membro do Comitê de Defesa do Jogo Limpo vinculado ao Comitê Olímpico Olímpico brasileiro além destes é presidente do Comitê de Ética da Confederação Brasileira de Ginástica presidente do STJD do Hipismo brasileiro auditor do STJD do Judô brasileiro auditor do STJD do Taekwondo brasileiro e auditor do STJD do Vôleibol brasileiro ministrou palestras publicou trabalhos científicos bem como participou de diversos eventos e seminários no âmbito estadual e nacional sendo coautor do livro Direito Desportivo Tributo em Homenagem a Marcílio Krieger Convidamos para que o homenageado Robson Luiz Vieira acompanhado por seu padrinho Alexandre Beck Monguilhote para que se dirijam ao local de honra Convido o presidente do TJD senhor Felipe Branco Bogdan para entregar a medalha Marcílio César Ramos Krieger ao senhor Robson Luiz Vieira e o padrinho para que proceda a entrega do certificado Aplausos Aplausos Parabéns mais uma vez ao homenageado e neste momento eu peço que use a palavra o homenageado pelo TJD Robson Vieira Senhoras e senhoras muito boa noite não é fácil gostaria de saudar aqui meu amigo deputado Fernando Kreling muitos anos juntos em nome de quem eu saúdo as autoridades da Assembleia que presentes deputados e agradeço a sessão do espaço gostaria de saudar o coronel Freiberg o presidente fez porte em nome do governador presidente da cerimônia assim como saudar Fernando presidente do sede e Felipe meu amigo presidente do tribunal olha senhoras e senhores confesso que não é fácil a gente está acostumado a falar a gente está acostumado a falar em público como muitos que me conhecem sabem que a gente não tem muita dificuldade disso mas chegar aqui depois de uma fala como do Felipe confesso que estou um pouco mais emocionado do que eu imaginava por muitas noites eu pensei o que dizer e sabia que não ia ser fácil com ter emoção mas não esperava que fosse tão difícil então eu vou tentar abandonar aqui um pouco o discurso falar um pouco de improviso o que para mim quem me conhece sabe que é um perigo deixar eu falar de improviso mas vamos tentar ser rápido aqui para não não atrapalhar também muito a cerimônia bom vamos lá há 21 anos atrás é por um acaso da vida eu fui parar num congresso de direito esportivo de justiça esportiva despretencioso sem qualquer contato prévio com a matéria eu recém-formado só queria me aproveitar daqueles créditos financeiros que o congresso ia me dar para pagar menos anuidade na UAB para quem não não é daquela época quem não é advogado há 21 anos atrás o recém-formado jovem recém-formado que frequentasse congressos pagava menos anuidade tinha metade metade de desconto ali então a gente caçava congresso onde tinha congresso que a gente conseguia ingresso conseguia entrada a gente com pouco dinheiro na época a gente ia no congresso então para minha sorte um grande amigo meu hoje profissional de educação física professor do colégio catarinense o Bernardo namorava a filha do Marcílio a Olga e aí ali me surgiu a oportunidade de opa vou atrás de conseguir um ingresso desse congresso o poder judiciário e justiça esportiva que acontecia aqui no tribunal de justiça bom para alguém que lá em 1991 com 11 anos de idade furou a segurança e deu um abraço no papa quando ele estava indo rezar a missa aqui no aterro da Bahia Sul furar a segurança da casa do Marcílio e pedir uma cortesia para entrar no congresso não me parecia muito difícil e lá fui eu posso dizer meu pai sempre fala isso que o abraço que eu dei no papa do João Paulo mudou a história da minha vida então eu acho que eu posso fazer um paralelo e dizer que o abraço que o Marcílio me deu naquela oportunidade mudou a história da minha vida profissional que é que eu estou no meio do direito esportivo do Marcílio veio o congresso do congresso veio o Beca que eu conheci naquela oportunidade meu padrinho do Beca veio o Luciano Ostins e aí centenas de amigos que a gente fez aí ao longo ao longo dessa história as portas foram se abrindo algumas nem sempre se abrindo mas a gente faz abrir a gente não tem problema de colocar o pé na porta e abrir ela quando o esporte precisa e hoje nós estamos aqui Sobral Pinto ele falava que a advocacia não é profissão para covardes eu vou fazer uma adaptação a justiça desportiva não é uma profissão para covardes quando a gente decide processos e a justiça desportiva faz isso a gente agrada A que foi o favorecido e a gente entristece B que foi o derrotado então a todos os momentos nós precisamos tomar decisões e isso é o esporte tomar decisões deixar os interesses pessoais de lado deixar amigos e paixões e situações que podem nos favorecer mas talvez isso nos faça o esporte ser tão apaixonante eu nesses 20 anos de justiça desportiva não vou esquecer lá o ano 2015 que quis o destino colocar nas minhas mãos a possibilidade de afastar por 10 partidas o maior craque do sul do mundo o Marquinhos do Havaí que não pôde participar daquele campeonato estadual por uma decisão minha o que muito me dificultou tomar a decisão mas assim eu tomei para machucar agora tu vai gostar Pepe para machucar o coração ainda mais naquele mesmo ano deputado coube a mim como presidente do tribunal de futebol à época tirar o título de campeão do Joinville e aqui eu peço desculpas para dar o título de campeão justamente ao Figueirense no famoso troféu à tampa do Palmito que nunca apareceu então isso é a justiça desportiva é a gente ter que decidir sem paixão sem sentimento pessoal a favor de A ou a favor de B já já ele vai chegar no Inter de Langes Roberto no Paula Ramos não sou tão assim histórico mas então a justiça desportiva é isso é sempre uma polêmica uma confusão divergir e acho que ninguém gostava mais de uma confusão uma polêmica uma divergência do que o Marcílio o Marcílio nos ensinou que ele era o craque nisso todo mundo pensava A o Marcílio ia para B voltando então um pouco a falar do Marcílio coube mais uma vez a história colocar nas minhas mãos a possibilidade de deixar alguma contribuição lá em 2011 eu fui eleito com 30 anos o presidente mais jovem da história do TJD de Santa Catarina e naquele momento eu aprendendo iniciando a minha presidência vem a fatalidade que o Marcílio venha nos deixar bom entretecido com a perda do nosso mestre o Marcílio era uma referência nacional para a gente a gente debatia uma forma de eternizar o nome dele e aí devidamente autorizado pela família a gente criou a medalha Marcílio uma honraria que eu jamais iria imaginar que tão cedo eu possa receber para mim quando me ligaram falar Robson vai ser um indicado eu falei vocês estão de sacanagem tem tanta gente boa aí para andar para mim mas é isso gente é um momento aqui que eu só tenho a agradecer eu não posso deixar de fazer uma menção especial aqui a um também homenageado e aqui eu quero parabenizar o meu amigo pessoal Oscar Grande Oscar o esporte de Florianópolis onde eu sou presidente hoje passa pelas suas mãos e pela sua história meus parabéns especiais por fim se eu pudesse fazer um agradecimento para o Marcílio aqui eu tenho certeza que eu não ia agradecer nenhum desses cargos que eu passei desses cargos que eu ocupei desses cargos que o meu currículo ali pode falar para vocês não nada importa seja junto ao Comitê Olímpico Brasileiro onde eu estou até hoje onde em diversas confederações as federações o Conselho Estadual de Esportes ou na própria Fundação de Esportes Floripa que é um desafio diário se eu pudesse agradecer o Marcílio essa oportunidade que ele me deu lá atrás eu iria agradecer a cada um dos amigos que eu fiz nesses 20 anos de justiça esportiva meu muito obrigado seguindo com a solenidade falaremos um pouco acerca do Conselho Estadual de Esporte outro anfitrião dessa noite o Conselho é composto por 21 conselheiros nomeados por ato do chefe do poder executivo tendo como membros representantes da sociedade civil bem como de diferentes segmentos esportivos e regiões do estado a atual gestão é presidida pelo senhor Fernando dos Santos Hackhart tendo como conselheiros Freiberg Rubem do Nascimento que é presidente do Fesport Alexandre Rodrigues Badotti Aron Nehue Mazzaro Leão Álvaro Simão Provese Alziro Antônio Golfeto Carlos Alberto Alves Teixeira Elton Miguel Santin Emerson Leobet Gilson Antônio Rogério Jean Carlos Leutepret Jefferson Ramos Batista José Aco Júnior Jorge Davi Agostinho da Silva Márcio Elísio Natália Lúcia Petri Renan Souza Ricardo Neiva de Mesquita Robson Luiz Vieira Vandrei Sancler Bion e Vinícius Guilherme Bion Visando prestar uma homenagem aos desportistas que contribuíram para escrever a história do esporte catarinense o Conselho Estadual de Esporte criou em 1994 a Comenda do Mérito Desportivo O título de Comendador do Esporte Catarinense é uma honraria destinada a pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado ou prestado relevantes serviços ao esporte catarinense ou nacional e que possuam conduta ilibada A partir do ano 2000 foi criada a Comenda Institucional outorgada a entidades esportivas com personalidade jurídica que da mesma forma merecem um reconhecimento público pelos seus serviços prestados Em 2016 foi instituída a Comenda em Memória outorgada a pessoas com histórico de relevantes serviços prestados ao esporte catarinense ou nacional que por algum motivo não a receberam em vida Iniciaremos então a partir deste momento a outorga da Comenda de Mérito Desportivo edição 2023 Para tanto peço para que o homenageado citado se coloque de pé em destaque enquanto seu currículo será compartilhado com todos aqui presentes Do mesmo modo peço que o padrinho do mesmo se dirija ao local combinado para que posteriormente possa conduzi-lo para receber a honraria A primeira comenda a ser outorgada na noite de hoje é para Armelindo Chulpe Armelindo foi atleta da modalidade de bolão 23 três vezes campeão brasileiro de seleções e cinco vezes vice-campeão pela seleção catarinense de bolão quatro vezes campeão brasileiro de clubes dez vezes campeão estadual e nove vezes vice-campeão de bolão 23 duas vezes campeão da taça santa catarina nos jogos abertos de santa catarina sagrou-se cinco vezes medalhista de ouro seis vezes de prata e três vezes de bronze uma vez campeão dos jogos abertos da terceira idade e campeão brasileiro de bolão na melhor idade foi duas vezes campeão estadual master no ano de dois mil foi técnico da seleção catarinense de bolão e fez o acendimento da pira olímpica do jasque em 2022 tem em seu currículo entre competições oficiais e não oficiais mais de cem títulos da modalidade entre eles sessenta e dois troféus braço de ouro o troféu entregue ao melhor atleta individual da referida competição no ano de dois mil e vinte e quatro comemora quarenta e cinco anos dedicado a modalidade do bolão vinte e três em rio do sul e em toda santa catarina sendo referência dentro da modalidade no estado e no brasil então a gente convida para que o homenageado juntamente com seu padrinho o conselheiro emerson leobet se dirija ao local de honra convido o presidente do conselho senhor fernando dos santos a carte para entregar a outorga da medalha da comenda do mérito desportivo ao senhor armelindo schlupe e o padrinho para que proceda a entrega do certificado e o padrinho é uma honra de ser e agradeço o que você fez e o que você fez para que você se mandasse e o que você fez para que você Parabéns mais uma vez, Arminindo. O segundo homenageado nesta noite é Oscar César Grando, atleta da modalidade de judô, competiu pela cidade de Florianópolis, sagrando-se 12 vezes campeão estadual peso pesado e absoluto, e conquistando 8 medalhas nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Integrou as seleções catarinenses de judô e seleção catarinense universitária, sendo 4 vezes vice-campeão brasileiro. Foi destaque do troféu O Jornaleiro nos anos de 1984, 85 e 86. Foi técnico da Federação Catarinense de Desporto Universitário de 1981 a 2002. Técnico da seleção catarinense dos Jogos da Juventude e Jogos Escolares por diversos anos. Atua como técnico da modalidade de judô em Florianópolis, no JASC, Joguinhos Abertos e Olesc desde 1980 até os dias atuais, tendo conquistados 115 troféus. Destes, 50 de primeiro lugar, 40 de segundo lugar e 25 de terceiro lugar. Como dirigente, foi presidente da Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação, por diversas gestões. Diretor técnico da Federação Catarinense de Desporto Universitário de 1981 a 2002, entre outros cargos. convidamos este momento para que o homenageado, juntamente com seu padrinho, o conselheiro Alziro Antônio Golfeto, se dirijam ao local de honra. Convido o deputado Fernando Krelin para entregar a outorga da comenda do mérito desportivo ao senhor Oscar César Grando e o padrinho para que proceda a entrega do certificado. Obrigado. Aplausos Mais uma vez os nossos parabéns ao homenageado Oscar. O próximo homenageado é Renildo Nunes. Aos nove anos iniciou a prática da modalidade de judô e aos doze anos já conquistou suas primeiras medalhas. Então vamos mais uma vez citar o grande currículo do nosso homenageado Renildo Nunes. Aos nove anos iniciou a prática da modalidade de judô e aos doze anos já conquistou suas primeiras medalhas. Com resultados significativos, recebeu convite para integrar a equipe do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo, tendo assim a oportunidade de treinar com Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Douglas Vieira, entre outros importantes judocas de renome internacional. Aos dezenove anos teve sua primeira participação em competições internacionais nos Jogos Panamericanos Júnior em 1985 na cidade do México. No mesmo ano participou do aberto dos Estados Unidos da América conquistando o quinto lugar entre os 60 participantes. Em 1987 mudou-se para Chapecó integrando a equipe do frigorífico Chapecó onde conquistou o campeonato estadual Jogos Abertos de Santa Catarina, Campeonatos Brasileiros e sagrou-se campeão da primeira Copa Kodokan Panamericana, sendo eleito o atleta mais técnico da referida competição. Disputou o circuito europeu conquistando um vice-campeonato na Alemanha, medalha de bronze na Bulgária, além de ter sido o primeiro atleta brasileiro da categoria meio-médio a subir num pódio no circuito europeu. Profissionalmente foi docente da área de educação física na Universidade do Estado de Santa Catarina e na Unisul, além de ocupar cargos administrativos na UDESC. Concluiu também o curso de árbitro de futebol de campo, integrando posteriormente o quadro de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol, atuando em importantes partidas nos certames estadual e nacional. Concluiu o curso técnico em cerveja, tornando-se assim mestre cervejeiro, fundando a empresa Faixa Preta, onde é um empresário de sucesso no ramo. Convidamos para que, homenageado, juntamente com seu padrinho, o conselheiro Carlos Alberto Alves Teixeira, se dirijam ao local de honra. Convido o presidente do conselho, o senhor Fernando Racrat, para entregar a outorga da comenda do mérito desportivo ao senhor Renildo Nunes e o padrinho para que proceda à entrega do certificado. Obrigado. 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 mais uma vez parabéns ao homenageado Renildo Nunes prosseguimos aqui a nossa solenidade porque o nosso próximo homenageado é Sálvio Pereira Cedrez Sálvio iniciou suas atividades esportivas aos nove anos na modalidade de handebol participando de quatro edições dos Jogos da Primavera maior competição esportiva do município de Blumenau desde então participou de inúmeras competições com destaque para 14 edições dos Jogos Abertos de Santa Catarina onde foi campeão em três oportunidades participou de campeonatos brasileiros de seleções por Santa Catarina e campeonatos de clubes por Blumenau e Itajaí em 1984 fez seu primeiro curso para árbitro de handebol e ingressou na Federação Catarinense de Handebol chegando a árbitro internacional em 1997 neste mesmo ano ajudou nas traduções das regras da modalidade juntamente com o professor William Felipe assumindo a tarefa sozinho no ano 2000 desde então tem feito as traduções para o Brasil incluindo a nova versão 2024 no ano de 2010 escreveu a quatro mãos seu primeiro livro intitulado Handebol uma nova visão em parceria com o comendador Delmar Alberto Tondolo em 2008 assumiu o cargo de diretor de árbitros da Confederação Brasileira de Handebol e em 2012 o cargo de presidente da Comissão de Árbitros da Federação Pan-Americana de Handebol participou como delegado técnico da Federação Internacional de Handebol de 74 campeonatos pan-americanos 33 campeonatos mundiais e dois Jogos Olímpicos Rio de Janeiro e Tóquio peço para que o homenageado juntamente com seu padrinho o conselheiro Alziro Antônio Golfeto se dirijam ao local de honra convido o presidente do Conselho Estadual de Esporte o senhor Fernando dos Santos Racrate para entregar entregar a outorga da comenda do mérito desportivo ao senhor Sálvio Pereira Cedrez e o padrinho para que proceda a entrega do certificado Obrigado Obrigado Mais uma vez, fica nossos parabéns ao homenageado Sálvio Pereira Cedreis. Seguimos a nossa solenidade, porque o próximo homenageado é Sandro Renato Araújo. Nos anos de 1973 a 1989, foi atleta na modalidade de atletismo nas provas de 100 metros e 4 por 100, representando as cidades de Florianópolis, Blumenau e Criciúma. Por várias vezes foi campeão estadual e recordistas nas competições dos Jogos Escolares, Campeonatos Juvenil e Adulto de âmbito estadual e nacional, Jogos Universitários Catarinenses e dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Foi pré-convocado para as seletivas dos Jogos Olímpicos em Los Angeles, em 1984. Em 1987, conduziu a tocha olímpica na abertura do JASC em Criciúma. Atuou como técnico de atletismo entre os anos de 1996 e 2004, sendo duas vezes campeão e duas vezes vice-campeão do JASC. Técnico da seleção catarinense nos Jogos da Juventude, nos anos de 1996 a 1998. E técnico da seleção catarinense no Campeonato Brasileiro Juvenil, no ano de 2004. Exerceu o cargo de presidente da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, nos anos de 2012, 2017 e 2018. Foi coordenador da modalidade de atletismo e coordenador técnico geral da CCO em eventos esportivos, realizados nos anos de 2008 a 2017. Foi membro do Conselho Estadual de Esportes no Bienio 2021-2022, entre outros cargos no meio esportivo. Como idealizador e coordenador do projeto Correndo pelo Futuro, desenvolvido em Criciúma, descobriu vários talentos esportivos, com destaque para Ana Cláudia Lemos Silva, atleta olímpica. Tem atuação na área do esporte há mais de 50 anos e atualmente é diretor executivo da Associação Desportiva Criciúma. Peço para que o homenageado, juntamente com os padrinhos Jefferson Ramos Batista e Jorge Davi Agostinho da Silva, que não pôde estar presente nesta noite por estar em viagem internacional, se dirijam ao local de honra. Convido o deputado estadual Fernando Kreling para entregar a outorga da comenda do mérito desportivo ao senhor Sandro Renato Araújo e o padrinho para que proceda a entrega do certificado. Obrigado. 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 Mais uma vez, parabéns ao homenageado. E teremos agora como homenageado, em memória, Alexandre Pandócio. Iniciou a carreira nas categorias de base do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto em 1977 e estreou no Futebol Profissional em 1981 no Sertãozinho Futebol Clube. Alexandre chegou ao Criciúma em 1989 e jogou no clube até 1995. Em 1991, se consagrou na conquista mais importante do clube, a Copa do Brasil de futebol, que deu direito de disputar sua primeira Copa Libertadores da América, onde o atleta foi titular no ano de 1992 e o Criciúma avançou até as quartas de final da competição internacional. Alexandre também foi campeão catarinense de futebol nos anos de 1990, 1991 e 1993. Em 1995, deixou o Criciúma indo jogar na Associação Esportiva Arasatuba, entre outros times. No início de 1998, retornou ao campeão estadual, Criciúma, onde se sagrou novamente campeão, aumentando o status de ídolo do Tigre. Alexandre encerrou sua carreira como jogador no ano 2000. Sua primeira experiência fora dos gramados foi no ex-clube, que o consagrou, mais uma vez, o Criciúma como técnico das categorias de base e auxiliar técnico do profissional, conquistando o brasileiro da Série B em 2002. Atuou no futebol profissional até 2012, registrando passagem por diversos clubes e faleceu em 17 de fevereiro de 2015. Peço para que os filhos do homenageado, Alessandra Borges Pandócio e Rafael Borges Pandócio, juntamente com o conselheiro Alziro Antônio Golfeto, representando o padrinho, o conselheiro Jorge Davi Agostinho da Silva, se dirijam ao local de honra. Convido o presidente do TJD, o Felipe Bogna, para também fazer a entrega da outorga da comenda do mérito desportivo aos filhos de Alexandre Pandócio e o conselheiro Alziro Golfeto, para que proceda a entrega do certificado. Obrigado. 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 Mais uma vez, parabenizar aos representantes do grande e saudoso Alexandre, que deu grandes conquistas ao nosso Estado de Santa Catarina. Dando sequência a este ato solene, faremos a entrega agora da comenda institucional. A primeira entidade a receber a outorga é a Federação Catarinense de Vôleibol. Fundada em 1995, a FCV, Federação Catarinense de Vôleibol, foi criada para suceder à extinta FAQ, Fundação Atlética Catarinense. Em 2024, a FCV completa 29 anos e, neste período, vem trabalhando para o crescimento e fortalecimento do vôleibol catarinense. Somos reconhecidos pela CBV, Confederação Brasileira de Vôleibol, como uma das federações mais atuantes do país na atualidade. A gente está na frente da federação há 24 anos. Foi uma luta constante. A gente conseguiu dar uma boa volta nas obrigações da federação. A gente trabalhou primeiro a formação dos clubes, depois a gente trabalhou em cima de tentar colocar clubes na Superliga. E durante esse período a gente trabalhou muito com eventos, porque eu também tinha um objetivo claro de levar o nome de Santa Catarina o mais alto possível. Hoje, a Federação Catarinense é considerada e conhecida e reconhecida a nível mundial. Nós já fizemos a Copa Brasil, a Liga Mundial, o Circuito Mundial do Vôleibol. Atualmente, a FCV possui 58 clubes filiados e um número superior a 22 mil atletas registrados ao longo de sua atuação e diversos clubes na elite do vôleibol brasileiro. Eu comecei aos 10 anos na Jovem, lá em Joaçaba. E assim, a minha evolução foi meio que rápida também, porque eu sempre joguei com as meninas mais velhas, pelo menos dois anos mais velhas do que eu. Então, assim, é tudo um ciclo, né? Então, eu comecei lá na Jovem, depois eu fui para a Seleção Catarinense e depois eu fui para a Seleção Brasileira. Em 2024, a FCV segue sob liderança de Fernando Fachin, empresário com ampla experiência na gestão esportiva, ex-atleta, ex-técnico e um entusiasta do vôleibol catarinense. Eu acredito que a nossa experiência nesses 15 anos de gestão esportiva pode contribuir para a caminhada da federação, no sentido de a gente trazer alguns processos dentro desse conhecimento, principalmente na questão de governança, movimentar competições. Então, recentemente, nós cedemos algumas competições a nível nacional e também a nível mundial, qualificar profissionais. Nós estamos sempre capacitando profissionais, técnicos, árbitros, para que a modalidade realmente possa ter sustentabilidade, possa ter crescimento dentro de Santa Catarina. Eu vejo o trabalho da federação como muito importante na revelação de novos talentos, de novas jogadoras, porque sem esse respaldo, sem esse trabalho inicial da federação, dando também o respaldo para todos os clubes aqui dentro do estado, com certeza a gente não conseguiria ter esses novos talentos, os clubes também trabalhando dentro das suas condições também em cada cidade, nos seus núcleos. Então, a federação sempre fez um trabalho muito bacana, muito bom, e sempre ajudando também a todas as cidades e clubes de Santa Catarina. Todo esse trabalho, realizado em conjunto com clubes, técnicos, árbitros e atletas, tornou Santa Catarina referência no esporte brasileiro. Peço para que o senhor Dante Clazer e Fernando Fachin, presidente da Federação Catarinense de Vôleibol, juntamente com o padrinho, o conselheiro Alziro Antônio Golfeto, para que se dirijam ao local de honra. Convido o presidente da Fesport, Freiberg, para entregar a outorga da comenda do mérito desportivo ao representante da FCV, e o padrinho para que proceda à entrega do certificado. Obrigado. 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 Parabéns novamente à Federação Catarinense de Vôleibol pelo brilhante trabalho desenvolvido até aqui. Dando continuidade, a próxima entidade homenageada é a Rede de Supermercados Bistec. A Rede Bistec de Supermercado dispõe hoje de 19 unidades distribuídas pelo território catarinense. Possui mais de 4,5 mil colaboradores e se consolida como um dos principais faturamentos do setor supermercadista em Santa Catarina. Criada como uma empresa familiar, ainda hoje a Rede Bistec é dirigida pelos filhos do seu fundador, o empresário Adelino Gislande. Ao longo da sua trajetória, encontrou parceiros, fornecedores, funcionários e comunidades que estiveram sempre ao seu lado na realização deste projeto. O Bistec tem como prioridade o bem-estar do ser humano e o respeito aos clientes, funcionários, fornecedores e comunidades onde atua. A Rede também mantém ações efetivas de responsabilidade social e empresarial, desenvolvendo efetivos projetos sintonizados e parcerias comprometidas com o desenvolvimento de pessoas e a construção de uma sociedade mais justa. A Rede de Supermercados Bistec sempre apoiou e incentivou o esporte da cidade de Criciúma, na região da Amesc e também no estado de Santa Catarina. Convido o Sr. Evandro Bess, juntamente com o padrinho, o conselheiro Jefferson Ramos Batista, para que se dirijam ao local de honra. Convido o deputado estadual Mário Mota para entregar a outorga de comenda do mérito desportivo à Rede de Supermercados Bistec e o padrinho para que proceda à entrega do certificado. Obrigado. 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 Mais uma vez, parabenizando a Rede de Supermercados Bistec, que sempre apoiou e incentivou o esporte de Santa Catarina. Neste momento, convidamos o comendador do esporte de Santa Catarina, Sr. Sálvio Pereira Cedrez, para fazer o uso da palavra em nome de todos os comendadores otorgados na noite de hoje. Senhores deputados, senhores presidentes, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores e amigos. É com grande honra e emoção que nos reunimos hoje para celebrar a dedicação, o talento e o exemplo de pessoas que têm se destacado no universo esportivo. E, convenhamos, este momento é muito mais do que a entrega de uma medalha e um certificado. É o reconhecimento de trajetórias inspiradoras e de um compromisso incansável com o esporte e seus valores. Além disso, é uma ótima desculpa para vestirmos nossas melhores roupas e sairmos de casa. O título de comendador do médio esportivo não é apenas uma homenagem, mas é um símbolo de admiração e do respeito que temos por aqueles que aqui estão e se destacam. Aos amigos Sandro Renato Araújo, Renil Nunes, Oscar César Grando, Armelino Chup, e por isso que vos falo, Sálvio, e também não vamos esquecer das nossas homenagens pessoas jurídicas, a Federação Catarinense de Vôlei, criada em 1995, e a Rede de Submercados Bistec. Afinal, se o esporte nos ensina algo, é que precisamos de um bom time, uma boa federação e de boas promoções, é claro. E, para fechar em memória, temos Alexandre Pondócio, ex-goleiro de futebol profissional. A comenda do médio esportivo de Santa Catarina é uma honraria concedida pelo governo do Estado e pelo Conselho Estadual de Desportos de Santa Catarina, para reconhecer atletas, técnicos, dirigentes e outras personalidades que se destacaram e contribuíram para o esporte em nosso Estado. A comenda é a mais alta condecoração estadual no âmbito esportivo, destinada a enaltecer aqueles que, por meio de suas conquistas, apoio e trabalho, promovem e elevam o esporte catarense a um novo patamar, ou, como diríamos, ao pódio da vida. O esporte de Santa Catarina tem se destacado tanto a nível nacional quanto internacional, em diversas modalidades. Nosso Estado é conhecido por formar atletas, técnicos e dirigentes de alto rendimento, graças a uma infraestrutura esportiva de qualidade, políticas públicas de apoio e a atuação de clubes organizados em federações. É claro, sempre com um olhar atento aos patrocínios privados. Se a vida é um jogo, vamos garantir que tenhamos sempre os melhores patrocinadores. Embora tenhamos alcançado grandes conquistas, ainda enfrentamos desafios. A necessidade de investimentos contínuos é crucial para manter nosso Estado competitivo e assegurar que nossas futuras gerações de atletas tenham as oportunidades que merecem. Afinal, queremos que nossos filhos e netos sejam campeões, e não só no videogame. Então, hoje, celebramos não apenas as conquistas passadas, mas também o futuro promissor que juntos podemos construir. Que este reconhecimento inspire a todos nós a continuarmos a lutar pelo esporte em Santa Catarina, cultivando talentos, promovendo um ambiente onde o esforço e a dedicação sejam sempre valorizados. E, se tudo der certo, que possamos um dia ver nossos atletas catarinenses subindo ao pódio e, quem sabe, fazendo uma dancinha improvisada. Em nome dos homenageados, nosso muito obrigado. Vamos agora passar a palavra para o deputado Fernando Krellin, para fazer o encaminhamento da nossa sessão solene. Pelo adiantado da hora, já me sinto contemplado com a minha fala no início. Então, a gente dá continuidade. Muito obrigado, deputado. Então, a gente agora passa a palavra para o presidente do Conselho Estadual de Esportes, o Fernando Hakrati, para que declare também encerrado o ato solene. Senhoras e senhores, eu poderia, sim, fazer um discurso de encerramento, mas eu vou quebrar o protocolo e convidar o comendador Roberto Alves para que o faça por mim. Roberto Alves, por favor. Obrigado. Eu poderia fazer o discurso de encerramento, mas eu vou quebrar o protocolo e convidar o comendador Roberto Alves para que por mim o faça. Uma questão de idade, né? É, Mário, questão de idade. Na ausência do Miguelzinho, eu fico daqui te cuidando. Boa noite a todos. Que privilégio esse, hein? Estava eu, tranquilamente, a saborear os discursos aqui que antecederam, brilhantes, por sinal. E também é exemplo do Mário, muito emocionado, porque está aqui a nata do esporte de Santa Catarina. Aqueles que fazem acontecer. O deputado sabe melhor do que eu, e ele é o líder de todos os projetos esportivos de Santa Catarina. E, graças a Deus, temos na Assembleia, não só o deputado Fernando, mas agora também temos o Mário Mota, o Vicente Caropreso, e gente que se dedica ao esporte. Gente que sabe que o caminho futuro de todos nós passa pelo esporte, principalmente escolar, né? É onde as coisas acontecem. Então, pego de surpresa, sem nada escrito, nada no bolso, nada nas mãos, sem lenço, sem documento. Mas, muito feliz, porque eu vim hoje aqui, e é isso, eu não vou entrar muito, porque eu vou me emocionar demais. Eu tenho aqui hoje, nos agraciados, um amigo de fé, um irmão camarada, um dos maiores nomes que eu conheci no esporte brasileiro, um cidadão, um campeão, um batalhador, um lutador pela vida, inclusive, meu amigo Renildo Nunes. E a sua felicidade hoje, eu estava muito preocupado, porque ele é um cara muito emotivo, né? E eu disse para ele antes, quando cheguei, está bem o coração, está tudo em ordem, está tudo em dia. E ao lado da sua queridíssima Júlia, a filhinha maravilhosa, e a Viviane, a esposa, ele está vivenciando uma noite extraordinária, uma noite de glória. Ele passou por muitas no esporte, mas, como ninguém é perfeito, ele é corintiano. E a cada dez palavras... Eu fiquei preocupado contigo, agora está tudo bem contigo? Não, está bem, mas eu, ainda com essa idade, consigo me emocionar com alguma facilidade. Vejo o Oscar Grande lutando nos mais de 30 anos, jogos abertos, que eu transmiti no tempo da televisão, TV Cultura, RCA TV, na própria EBS, enfim. Eu vivenciei muito os jogos abertos, que a televisão se dedicava muito, né? Eu vi aqui há pouco o Anzo Ateg, eu acho que eu vi o Anzo Ateg aqui. Está aí na tua frente. O Anzo Ateg me chamava e dizia assim, o que é que você quer transmitir? Isso. Em que horário você quer transmitir? Isso. E a televisão? Porque os jogos abertos eram feitos não para a cidade que se dedicava, mas sim para o estado de Santa Catarina. E quem levaria isso? A televisão. Então, as facilidades eram muitas, de acordo com aquilo que a televisão... Os dirigentes, que eu vou chamar de mais experientes, para não chamar de antigos, eles sabiam da importância que era divulgar os jogos abertos, né? Passava por eles, do Hans Verde, por essa turma toda, que vivenciou e vivenciou muito bem. Hoje nós temos alguma dificuldade, inclusive, de divulgação, porque os tempos mudaram, né? Os espaços diminuíram, né? E as coisas foram ficando difíceis. Mas o mais importante é que a nata do esporte está aqui. Aqueles que fizeram acontecer, aqueles que viveram, aqueles que sentiram... Eu estou vendo o Ivo lá, eu acho que é o Ivo que eu estou vendo do vôleibol, né? Não, é extraordinário, atleta, depois técnico. Você não vai falar do Pepe? Ô, Mário, se você já me interrompesse umas três vezes, mano? Faz dois anos que eu não te interrompo. É verdade. O Zé Cassio, o Pepe, é a própria história do nosso esporte de Santa Catarina, né? Um árbitro que tinha coragem de... Vai apitar um futsal com dois times, eles escolhiam um. Quando a bola saía, eles diziam... Esse lateral é nosso, sai. Tinha coragem de fazer. E fazia com grande propriedade, e todo mundo respeitava, né? Então, esse tempo precisa voltar, né? Nós precisamos respirar de novo. O calendário estadual da sua esporte. Marimota e Roberto Almeida narrando o jogo em concorda. Basquete. 1984. Final dos jogos abertos. Concediu o seu comercial, você pediu? Podia ter colocado na nossa narração, né? O primeiro rodopiou o rebote é de Norival. 28 a 24. Castão na armação de Florianópolis. Ele tem... Ganhamos nós esse jogo. Ganharam. Ganhamos o primeiro tempo. Ao primeiro tempo. Primeiro tempo. Lá existia um basquete realmente extraordinário. Bom, gente. Eu era aqui muito feliz por estar aqui hoje. Quero registrar o meu querido amigo, um dos maiores hábitos da história do Brasil, Dalmo Bozano. Mas, sobretudo, o filho, o Rafael Bozano, que hoje está no STJ, né? E jogou na Bélgica, inclusive. Não trouxe nada para o pai, mas... Jogou um pouquinho. Enfim, né? Esse reencontro, assim, com esse pessoal que fez acontecer no esporte. Não é, Bion? Bion hoje está no Conselho Estadual de Esporte, ocupando uma cadeira da... do esporte, da crônica esportiva. E tem que ser uma cadeira reforçada. Vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui. Mas vamos lá. Parabéns a todos os homenageados. Eu também tive esse privilégio de receber o título de comendador. E estava sentado na minha frente, o Hélio parece presidente da Federação Catarinense de Atletismo e muitos... De que esse uma? Na noite... Atala aí. Na noite que nós recebemos no Palácio do Governo... Grande o Guedes. É, e recebeu... Na noite em que eu recebi, recebeu eu, o Guga, o Gustavo Kitten, o Iberê Rosa, o professor Iberê, o Ditte Freitas, o Hélio e... Quem mais? Não, só nós, né? E o Roberto Alves. Muito bem. Muito obrigado por ter me aturado. Tentei descontrair um pouco, porque fui pego de surpresa, mas muito feliz por ter reencontrado o Renildo. Vim aqui com toda a sinceridade para vê-lo, para conversar com ele, para estar ao lado dele por uma amizade que nós firmamos há muitos anos e ela continua cada vez mais sólida, mais efetiva. Na verdade, nós nos amamos, né, Renildo? Ele faz aniversário junto com o meu pai e eu faço aniversário com o pai dele. É uma coincidência, mas isso ajuda a solidificar e a fortaleza. Deputado, parabéns pelo seu trabalho. Estou falando do primeiro deputado, mano, não tem a senha. Eu achei que você fosse falar o nome do seu pai para provocar o Pepe. Não, o nome do meu pai é Havaí de trás para frente, né? E Hava? Sabiam disso? Só que todo mundo acha que o cara é tão havaiano que o pai dele chamava-se Havaí de trás para frente. Meu pai nasceu em 1916, não tinha nem futebol nessa época. O Havaí nasceu em 1923 e o Figueirense em 1921, então não tinha nada a ver. Só que naquele tempo era assim, né? Minha avó botou o nome do meu pai de Havaí e quando nasceu o outro, ela botou de Havaí. Com H e Y, né? Que também era o Havaí Futebol Clube. Depois eles tiraram o H e Y aí mesmo é que ficou o Yavá mesmo. Ele traz para frente, né? Dona Gina. É, mas o locutor que vos fala continua Paula Ramos, viu? Obrigado a todos, parabéns a todos. Mário, tenho recebido o seu trabalho aqui na Assembleia, notável. Você realmente já está reeleito pelo trabalho que está sendo feito. Um abraço, pessoal. Obrigado. O presidente Fernando foi muito feliz em ter chamado o nosso comendador Roberto. Terminou com forma muito maravilhosa. Parabéns a todos. Peço a gentileza só para todos aqui tirarem uma foto, pessoal, os conselheiros, os deputados, para que a gente faça uma bonita foto para encerrar esse lindo evento. Parabéns a todos os homenageados e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.